MÚSICA Adi! Adi! Oi tui! Em, here you are, do a foot. In the wife. What a matter of abuse... Do you believe? Don't believe I am! Don't believe in III sats yall. People are around my own... What do you think? What come off of you? What come off of you? What the problem? Tchau, tchau. hummm qual thinking? IGHO C&BNuka? Kind hand-in HeXu be raising Sabeça Akeno é nosso amor Akeno já é que não me Coates Mas comece a vergonha em baby isso está tem Bota e coming logo! Como? Como? I'm trying to subscribe? Come on, espete! Ah, 김ô, e aí! E aí? Que raça! Aê! Aê! Get the Europas do do. Filharam-se. Aê! Ha. It is. E? E? É! E? É, é? E? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho